Ciro Gomes acusou a esquerda brasileira de se vender ao modelo de esquerdismo americano e não tratar as principais questões da sociedade como miséria e desigualdade de forma justa. Vamos ver o que ele falou, depois a gente volta pra debater. O problema do Brasil é que o tamanho do Estado brasileiro é absolutamente doentio quando a gente olha juros pra banco. Não é em saúde, não é em educação, não é em serviço, não é em infraestrutura, não é investimento, não é nada. É juros pra banco que leva quase 52% de todo o orçamento brasileiro. Claro que também nesse orçamento estão previstas as receitas advindas do endividamento. Então esse é o problema. Como a esquerda brasileira se vendeu a esse modelo, tô falando do PT com toda clareza e todos os SE, se vendeu, resolveram fazer aqui o esquerdismo à moda americana. Pegar questões identitárias, hiperfragmentar os interesses da sociedade, eu vou falar de negro, vou falar de mulher, vou falar de meio ambiente, como se fossem assuntos separados. E eu não falo mais em superação da miséria, da desigualdade, na proporção justa dos negros, das mulheres, que de fato sofrem dobrado numa sociedade machista e racista como a nossa, por exemplo. Ciro, mas isso a gente já sabe, né? Desde que o socialismo foi fundado, isso foi... Desde Marx foi difundido, né? Pra se devolver brancos contra negros pra brigar, mulheres contra homens. Meu Deus, você estuda pouco. Isso é o grande chiano, não. Você estuda pouco. A grande responsável, a grande... Você estava nascendo, eu estava me formando. Mas você sempre usa esse argumento adioga, isso não quer dizer nada. Não é argumento, isso é estudo. Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. O Lula é mais velho que o Bolsonaro, isso quer dizer que ele tem mais... Tá bom, Léo, você que sabe tudo sobre tudo. Não, mas você quer sempre usar, então o programa quer usar esse argumento. Voltamos aqui, isso que é dismo americano. Isso não é argumento. Vamos falar com uma formada em relações internacionais. Refute conteúdo. Ela refuta conteúdo melhor que você. Mas que esses dias... Esses dias o quê? Não, esses dias eu desmenti aqui pessoas bem mais velhas em rede nacional. Não, não desmenti o não. Não desmenti o não. Inclusive eu venho aqui falar em nome da Pietra Bertolazzi, em meu nome, que eu cometi um erro, porque eu fui pesquisar no Google e eu achei que o Google ainda era crível, eu achei que a BBC também e eu tive problemas porque a Pietra Bertolazzi foi checar a fundo as informações e não existe prova de que a MSP é o maior produtor de arroz orgânico no Brasil. Não existe essa pesquisa, então toda a impáfia que o Léo tem mantido, inclusive hoje chegou aqui e perguntou se eu queria ser jantada, como a Pietra foi, essa impáfia dele está acabada. Mas isso é uma brincadeira. Se você quiser ver, é só olhar no Instagram da Pietra Bertolazzi, porque essa pesquisa nunca foi feita e não está registrada. Não, não imagina. O que é o esquerdismo americano? Carla, eu acho que o Ciro pontuou muito bem com relação a esse esquerdismo que compartimenta as pessoas e colocando-as para querer se dividir. Basicamente, bom, é negro ou está defendendo pautas identitárias, mulher, homem, enfim, e todos mais os temas que são levantados de forma compartimentada, como o próprio Ciro Gomes disse. E aí as pautas importantes ficam de lado. Por quê? Exatamente, porque as pautas importantes ficam de lado e a questão é, não se vê mais que nós temos, no mundo inteiro, obviamente, uma sociedade polissegmentada e complexa. O que isso quer dizer? Eu sou uma mulher? Isso não quer dizer que eu sou uma mulher e também de esquerda, porque eu posso ser uma mulher de esquerda, eu posso ser rica ou pobre. Isso quer dizer o quê? Se eu sou uma mulher rica, eu não tenho os mesmos direitos de ser respeitada, tanto quanto a mulher pobre também, que deve sim ser respeitada e ter os seus direitos garantidos? Ou seja, é essa compartimentalização que ocorre com relação às pautas para não tratar de um projeto de país e dos problemas reais, como o mesmo, o Ciro, bem pontuou, de se colocar um projeto de país, de se falar, bom, quais são as pautas que tratam, realmente dos problemas relacionados à vulnerabilidade social? Fome, gente, quem é contra a pauta de acabar com a fome? Diz, você é. Claro que não. Ninguém é. Por quê? Porque isso são pautas que unem as pessoas, que unem o país em pró de um objetivo, de acabar com as mazelas da sociedade. Mas, infelizmente, não é isso, não é esse tipo de esquerdismo exacerbado que foi importado. É claro, todos os esquerdos são dessa forma. Não. Não. O próprio Ciro está fazendo esse tipo de... Tem muito gaiato no navio, né? Como o próprio Leonardo, que é uma figura muito querida, mas que realmente não conhece a fundo quais são os projetos malignos da esquerda quando foi fundada. Cristiano Villela, o que seria esse esquerdismo americano? Eu vejo o esquerdismo americano mais ou menos como alguns membros do Partido Democrata, né? Uma ligação muito forte com bancos, aquelas pautas ligadas ao meio ambiente, sempre tirando a atenção ao que realmente interessa, né? Aí, Obama entregou o país numa recessão, começou a afundar a economia, né? Criou o Obamacare. Aí fica aquela briga, aí volta o Trump, aí agora está o Biden fazendo um governo pífio, né? Você acha que a gente está importando o sistema de esquerdismo americano? Olha, Carla, eu vejo, por exemplo, que é essa forma de se fazer uma política compartimentada que está levando, por exemplo, a essa derrocada que a nova Constituição chilena teve agora com essa derrota aí de dois terços do eleitorado chileno. Por quê? Porque muitas vezes você pautou a discussão que é interessante para determinados grupos políticos, que é interessante para determinados pontos, mas sem tratar aquilo que de fato a sociedade precisa ter. E no caso chileno, especialmente numa Constituição, né? Então eu vejo que é nessa linha, na linha de você compartimentar os temas e com isso você acaba gerando uma coisa que é muito ruim para a sociedade, que é essa coisa de você começar a taxar todo mundo com uma etiqueta, né? Então, porque a maioria das pessoas, ninguém é 100% de direita ou 100% de esquerda. A gente, por vezes, tem interesse por pautas que podem ser enquadradas de um lado ou de outro. Agora, não. Se você defende tal pauta, é esquerda. Defende tal pauta, é direita. Isso só atrapalha o debate. Você é constrangido. Você é constrangido. Você é constrangido. Você é de direita e esquerda. Isso é muito ruim. Agora, Carla, deixa eu fazer uma observação que eu queria aproveitar a oportunidade dessas falas agora do candidato Ciro Gomes no programa Pânico, né? Para observar o quanto é importante a democracia. Porque você vê, o Ciro Gomes, ele tem uma posição muito clara, já é candidato pela quarta vez. Todo mundo conhece. Muita gente concorda, muita gente não concorda. E é o caso de quem tem posição firme. Quando você tem posição, muitas vezes fica fácil para a pessoa não concordar, porque olha, tem uma posição, dá para não concordar. Agora, uma coisa importante, você vê. Ele foi convidado aqui para a Jovem Pan para o debate dos candidatos. Foi entrevistado. Deu uma entrevista belíssima. Quem gosta do Ciro saiu contente. Quem não gosta do Ciro saiu contente também, porque ouviu uma entrevista de alto nível. Hoje veio aqui no Pânico. Infelizmente, eu estava me deslocando aqui para a Jovem Pan. Não pude acompanhar apenas trechinhos. Mas tenho certeza que deve ter ido na mesma forma. Isso é que é importante, é comparecer. Lula foi convidado, não veio. Haddad foi convidado, não veio. É importante vir, comparecer, mostrar. Nem que, eventualmente, por vezes, o seu interlocutor, o seu espectador, às vezes, não vá concordar. Mas é importante colocar a sua posição, colocar a sua opinião. Nós não estamos discutindo quem vai ser o síndico do prédio. Nós estamos discutindo o presidente do Brasil. Então, é importante mostrar a sua plataforma, as suas ideias, dar a cara para bater. Verdade, Cristiano. Foi importante. Eu ouvi algumas falas dele e até me impressionou um pouco, viu? Exato. A pessoa que conhece bastante. O senador, o senador Cristóvão Buarque, Cristiano, você estava falando, ele colocou no seu livro Por Que Falhamos, de uma forma bem interessante, falando sobre o corporativismo aqui no Brasil. Nossa, o lobby. Sim, o lobby. O famoso lobby. Sim, cada um defendendo o seu interesse, mas também essa questão de como a esquerda perdeu o seu propósito real. Compartimentando cada vez mais determinadas pautas, nós contra eles, enfim, perdeu ao longo desses anos, que ele fala do Por Que Falhamos, a oportunidade real de trazer um projeto para o país e de se defender uma visão, sim, mas da pauta como o próprio Cristóvão Buarque defende, como o Ciro defende, mas que eles estão colocando críticas reais, que é algo que o PT nunca fez. E eu acredito que não vai fazer. Tem uma questão importante? Não, por favor. Que eu vejo o Brasil quase do tamanho de uma Europa. São vários países dentro do Brasil. A gente tem que respeitar a individualidade de cada localidade, de cada um. E é um presidente que vai gestar o país inteiro, para todos. Independente se é de um lado ou se é de outro. O povo, ele é soberano, na sua eleição, na forma que ele precisa, dessa identidade, desse olhar específico. Quem está em Manaus não tem o mesmo problema de quem está em São Paulo, ou que está no Sul. Então, acho que a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais ampla, que o interesse é o povo, é o país. O Gregor, o Bolsonaro foi eleito em 2018. Você acha que ele foi respeitado pela grande mídia? Porque é impressionante. Desde que ele foi eleito, ele apanha. E ele foi votado. Porque ele bate. Ele não foi colocado lá. Ele bate, mas ele é um cara que aguentar bem. Ele está apanhando bastante. Você acha que ele conseguiu trabalhar direito? Ou ele foi muito detonado? Eu acho que ele foi bastante detonado, mas ele pegou um período muito complexo do Brasil, que é a pandemia do mundo. Então, assim, ele conseguiu passar por esse período. Houve espancamento público, sim. E está aguentando bem esse processo. Agora, vamos ver agora nesse processo da eleição. Como é que vai ser? Eu acho que o Brasil está caminhando bem. De certa forma, a questão econômica. Eles conseguiram dar um jeito mesmo com esse processo todo da pandemia. Os países estão sofrendo muito mais. E a gente está conseguindo, de certa forma, manter essa unidade. Por isso que eu acho que a unidade do país é muito importante. Essa visão de união. Dividir as pessoas, brancos e negros, mulheres e homens. Isso ou aquilo. Eu acho que só divide o povo. Acho que o povo tem que ter um olhar. E agora, se você não vota no Lula, você é fascista. Porque é assim que nos abordam nas redes sociais. São 12 candidatos. A gente tem que parar com essa dicotomia. Não tem só Lula e Bolsonaro. Isso no segundo turno, evidentemente. Vão ter dois candidatos. E você, que não votou nem no Lula e no Bolsonaro, no primeiro turno, você faz a sua escolha e vê quem você considera menos pior. Mas são dois. Agora, a respeito do Ciro, eu acho muito triste. Eu acho muito lamentável que a gente tenha chegado numa situação em que a esquerda brasileira está tão fragmentada dessa forma. O Ciro é um cara que eu respeito muito. É um cara que tem uma trajetória. É um cara que fez muito pelo Ceará. Fez muito pelo Brasil enquanto ministro da Fazenda. Enquanto ministro da Integração Nacional. Ajudou muito o presidente Lula. O presidente Lula, eu tenho certeza também que é grato à gestão do Ciro no Ministério. Então, eu fico muito triste que haja questões pessoais. Porque, sim, tem questões pessoais de bastidores nisso. Tem questões muito delicadas. E eu acredito que, neste momento pelo qual o Brasil está passando, no seu pior momento diplomático, ambiental, institucional, político, social, da história da República, da história da República, deveria haver uma união da esquerda nesse sentido. E, mais do que isso, eu também acho lamentável, cara. E, assim, eu gosto de debater, eu gosto de discutir. Eu tenho um grande respeito por você. Nunca te destratei. Nunca te ofendi. E eu não gosto de argumentos ad hominem. Que falam sobre idade. Porque aí começa... Ah, eu sou novo. Mas você é mulher. Mas você é negro. E aí começa esse tipo de discurso ad hominem. De argumentação ad hominem. E não é legal. Inclusive essa questão do Gramsci. Marx nem sabia o que era identitarismo. Essas faltas identitárias surgiram no século XX, com o Gramsci. Marx, na sociedade que Marx vivia no século XIX, nem existiam essas questões. Então, eu apenas trago pontuações que eu realmente sei que estão corretas. E faço essa ressalva, faço essa avaliação. Assim como você sabe muito mais do que eu sobre jornalismo. São uma série de questões. Quando identifico como foi a questão do MST, que sim, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Ou essa questão do Gramsci. Eu apenas faço uma pontuação. É para poder realmente desmistificar e desmentir certas fake news. Que às vezes não são feitas nem de forma de má fé. Mas que acaba saindo. Porque a pessoa realmente acredita, mas não é verdade. Então, eu só queria fazer essa pontuação. Tá. O MST não é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Não existe esse dado. Nem o Ministério da Agricultura, nem em lugar algum. Esse é o Ministério Leonardo Grandin. O que eu estou certo? A partir de hoje o Ministério é o Leonardo Grandin. Mas todos, o UOL, o BETROP, todos os veículos, todas as entidades, a BBC, está todo mundo errado.